E aí galera, tudo bom? Eu sou Tato Ferreira e sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. E hoje, como vocês podem ver no título do vídeo, eu vou colocar uma boia de eletrônica no meu Fusca. E é claro, se você não se inscreveu no canal, já se inscreve aí e deixa aquele gostei logo de cara pra mim saber se vocês estão gostando dos vídeos que eu tô mostrando aqui no canal. E agora, bora pro vídeo. Bom galera, assim, eu já tô com o terreno aqui completamente assim, preparado, tá? Aqui, no caso, como vocês estão vendo, fica uma boia, tá? Do mostrador de gasolina. Aqui dentro, que eu vou mostrar pra vocês também, já fica o mostrador de gasolina preso ali atrás, tá? Fixo. E nada mais é que o contador original de todo o Fusca, esse aqui também saiu muito tempo atrás, de época, já por conta do bendito cabo de aço rebentando, tá? Também por esse motivo que eu vou colocar esse aqui, o elétrico agora, o eletrônico, por conta de cabo estourando. Porque cada um, pelo menos em média, que você vai comprar, custa equivalente a 60 reais, 65, 60, depende muito do modelo. E se você acha um VDO bom de fábrica, que ainda você consiga utilizar, que tem um tempo de durabilidade melhor, você vai pagar um pouquinho mais caro também, só que com o preço que você arruma um contador, estoura outro, estoura, estoura, estoura com o tempo, esse aqui promete ter um pouco mais de durabilidade, por conta da boia eletrônica e do contador ser eletrônico. Eu também já comprei um modelinho que também faz jus ao ano do meu Fusca, que é 1970. Comprei um modelinho praticamente igual, do mostrador original. E agora eu vou mostrar pra vocês como que faz essa instalação. Porque todo mundo tem dúvidas, às vezes, por conta da boia, por conta da fiação dos cabos. Mas eu já vou mostrar isso pra vocês agora nesse vídeo. Bom galera, aqui, que eu tava explicando pra vocês, eu já também já vou mostrar. Esse é o mostrador, tá? Eletrônico. E essa aqui é a boia, tá? E como eles funcionam? Praticamente, tá? O mostrador de gasolina nada mais é que o sinal, que ele vem diretamente na boia, o sinal dela. Que conforme o tanque for mais cheio, ela vai aumentando aqui. E mais vazio, ela vai fazendo esse contorno. Lá dentro tem umas espécies de fios, conforme ele for passando. Porque isso nada mais é que os positivos e os negativos fazendo meio que uma linha. Quanto mais negativo chegar ou menos positivo ficar, ele desce. Com que a pressão da gasolina, conforme a boinha aqui, ela suba e desça. Ela vai subir e descer e vai poder mostrar aqui pra gente no painel, no mostrador de gasolina, que a gente tem aqui agora. E pra isso, a gente tem aqui os fios aqui atrás, tá? Todos eles são esses espécimes aqui de cabinho, que eu fiz aqui no meu, no caso. Então, aqui, pra diferenciar o sinal, eu coloquei um fiozinho branco. O positivo, eu coloquei com fiozinho vermelho, tá? Uma lista vermelha. E o negativo, sem nenhuma lista, tá? E o que que a gente vai fazer? A gente também vai fazer o teste, tá? O aterramento e já tudo. Aqui na boia, eu vou pegar um positivo ali. E vou colocar isso no positivo e o negativo. Vou colocar aqui pra todos vocês verem como é. E também, já vou poder colocar e poder mostrar pra vocês como que se coloca a boia, o mostrador. E muita gente, às vezes, tem dúvida. É uma coisa fácil de fazer. Que, às vezes, uma pessoa não sabe, mas é totalmente fácil, tá? Vamos lá? Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro de tudo, antes que eu me esqueça, é... Que nem eu falei agora, pra diferenciar. Façam os cabinhos, tá? Certinho. Pelo menos com um metro de diâmetro. Vocês pegam um fio paralelo aí. Também qualquer outra cor, um fio bom, que seja de tamanho razoável. Que aguente um pouco o tanto que vem de positivo e negativo. Pra ele poder mandar o sinal, as coisas tudo. Então a gente vai fazer aqui todos os cabeamentos, os testes. O sinal, tá? A gente vem com o fiozinho do sinal aqui. A gente coloca nesse fiozinho aqui em cima, tá? Nesse jumper aqui em cima. E, por enquanto, a gente vai deixar ele aqui um pouquinho de lado, tá? Aí a gente vai, só pra testar, colocar o fio do positivo. Um positivo direto, ou da sua preferência. Não sei mais ou menos o que vocês querem colocar. Pronto, eu coloquei ali, tá? No positivo. E agora, eu vou tentar achar agora um negativo. Pra gente poder tá testando essa boia. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aterrar na própria boia, tá? Bom, galera. Aqui, ó. No caso, eu dei um jeitinho de aterrar aqui, tá? É, que nem eu falei. Vai um no sinal, um no negativo e um no positivo. Ou seja, eu negativei aqui no painel aqui, no próprio tanque mesmo, tá? A boia, no caso, ela tá puxada tanto pro último, que é o tanque vazio, tá? É, nessa parte aqui. E, conforme eu vou mexendo aqui, ó. O ponteiro mexe também, tá? Não sei se dá pra vocês verem. Tô fazendo com a mão aqui, ó. Subiu. Tanque cheio. E tanque vazio, tá? Conforme ela for mexendo, vai praticamente aumentando os valores ou diminuindo os valores, tá? A boia faz essa função, a boia eletrônica, tá? Ó. Eu vou pôr em prática aqui, ensinar pra vocês como que coloca. E eu também já venho mostrando pra vocês o tipo de resultado. Porque, às vezes, também a gente tem que dar uma regulada aqui embaixo, neste pequeno compartimento. Que é aqui atrás, aqui, tá? A gente, às vezes, tem que puxar ou colocar o alicate subindo e descendo. E a gente, pra poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, aqui, eu vou começar, basicamente, a colocar a boia, tá? Pra ninguém, assim, ter dúvida nenhuma, tudo. Essa aqui é a vedação da boia, tá? Eu vou pôr duas vedações, tá? Eu vou colocar uma por baixo e uma por cima. Porque, às vezes, quando o tanque estiver cheio e vocês forem viajar, ela mexe muito, a gasolina sobe um pouco pra cima e atravessa um pouco os parafusos. E também por conta de cheiro. Eu vou aproveitar a vedação da boia nova, que veio com ela, tá? Eu vou ver se dá certo aqui, de algum jeito. Eu vou pegar ela aqui e eu vou colocar ela por cima, tá? E aí 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 Bom galera, aqui no caso, que nem eu tava explicando pra vocês, eu coloquei todas apertando em X Por que que eu coloquei essa vedação aqui e também já coloquei a outra por baixo, tá? Por causa que não vaza gasolina Não tem esse perigo, não tem esse porquê de tá vazando essa gasolina Tá? E... Bom, assim, minha opinião, mais ou menos, que ficou bom, tá? Mesmo que tenha ressaltado um pouquinho a de cima São vários outros tipos de vedações que você pode fazer também No caso, isso aqui tanto é pra não vazar e tanto é pra não encher a gasolina no carro, tá? Isso aqui é essencial, tá? E agora eu vou colocar o painelzinho lá Já vou aqui puxar todos os filtros, tá? Aqui, simplesmente, o que a gente vai fazer? Tirar o paininho Aí a gente... Daqui do lado... De lado do lado de dentro A gente passa isso aqui De lá pra cá, tá? E a gente vai poder colocar isso aqui novamente, tá? Com esse ladinho aqui Inserir e colocar pra poder fazer a... A... É... Terminar de fazer o vídeo aqui Pra poder mostrar pra vocês como ele tá funcionando Galera, assim... Esse aqui deu um pouquinho de trabalho A gente quebrou a cabeça Mas... A gente vai agora abastecer Esse aqui é o sinal Esse aqui é o negativo A gente colocou já tudo Tá tudo certinho Ali atrás também Tá? Agora a gente vai abastecer o carro Pra ver se vai dar certo Pode ir Ó... Como medir a boia do seu carro Certo? Resistência Tanque vazio 0,9 Certo? Tanque cheio Ela dá 0,1 Ela podia até dar 0,0 Mas ela tá dando 0,1 Metade disso, quanto que é? 4,5 Certo? Então nós vamos deixar pra meio tanque A haste da alavanca Tem que tá no meio E ela tá com 4 Tá vendo? No meio 4 A boia Você pode ver que a boia vai ficar no metade Na metade do pescador Ela tá na metade do pescador Ela vai tá marcando metade do tanque certinho Certo? Tanque cheio 0,1 Pode ver que a boia fica um pouco abaixo É... Fica um pouco acima Da fixação do sensor Certo? Porque o tanque tem uma elevação aqui Certo? Tanque vazio Ele chega um pouquinho Perto do pescador aqui Certo? A gente tem que regular o pescador ainda O pescador é mais pra cima Certo? Mas essa é a regulagem do seu sensor de nível aí Do Fusca Beleza, meus amigos? Muito obrigado Clique no canal Dê o seu joinha lá pra gente Valeu! Bom, galera Assim que o Renan tava explicando Aí no vídeo A regulagem da boia E como testar ela, tá? Caso vocês não saberem mais ou menos assim Como regular E também no caso Pra ela não ficar ligada direto Pro ponteiro aqui do marcador Tá? A gente colocou no pós-chave E o ponteiro subiu Tá? Pra não poder ter esse risco De puxar muito a bateria E... Porque muitas coisas do carro aqui Elas já tão puxando 12 volts direto Então, ó Vou ligar aqui minha chave E o ponteiro vai subir Tá? E ele já vai tá marcando a gasolina E também, no caso, né? É... Da gasolina aqui Como tá marcando Lá dentro O sensor ele vai ficar indo e voltando Que nem o comum mesmo de cabo E ele vai e volta Como se fosse o a cabo mesmo Tá? Bom, aqui foi esse vídeo mais explicativo Eu sei que ele vai ficar um pouquinho longo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Novamente, se você não for inscrito no canal Se inscreva Pra dar aquela fortalecida aí Já deixa aquele like Que ele gostei E... Tamo junto Até a próxima Falou, valeu! Tchau!